Fala, vocês uma bala e beleza? Coach Green aqui e no vídeo de hoje mais um vídeo que vocês adoram né cara, que é o vídeo de react mano, reagir na ProPlace E hoje vai ser um vídeo bem diferente porque eu vou reagir a uma menina cara né, bem difícil mesmo né, você vê uma menina se destacando no cenário Ainda mais que um canal no YouTube né, ter tem cara, mas é bem raro tá entendendo e eu quero ajudar cara E é hoje mano que eu vou estar reagindo a GXP cara, estou aqui no canal dela ó, tá aqui o nome do canal GXP, vou deixar o link na descrição Vai lá e se inscreve, diz que vem pelo Coach Green, beleza? E cara, assim que eu entro no canal dela, qual que é a minha reação cara? A minha reação é que é uma menina bem dedicada velho, você pode ver aqui pela capa, a capa bem bonita né velho, um trabalho de cores, amarelo, com laranja, um vermelho, tá entendendo? Deixou aqui o Instagram dela também, quem quiser seguir, e também aqui tem as capas do vídeo né cara, também bem trabalhada, coloca um padrão de fonte né ó, de letras É um lilás com branco, um rosa com branco né, então cara, a minha reação que eu tirassem por ela já é uma menina dedicada, tá entendendo? Posta vídeo aqui, deixa eu ver, mais ou menos 3 vezes por semana né, praticamente Então cara, vou tá reagindo a ela, o vídeo que eu vou reagir vai ser esse aqui ó, 10 minutos de highlights, até comecei já um pouquinho, beleza? Já está aqui com o vídeo aberto ó, tô aqui com o vídeo aberto, eu vou comentar aqui cara ó, vou colocar gostei Se eu comentar gostei no seu vídeo meu parceiro, é porque eu tô reagindo Aí vocês vão lá nesse vídeo e dá o like, beleza? Porque eu vou saber que você tá assistindo o meu react Então é isso aí rapaziada, vai lá no canal da Gi mano, deixa o like, se inscreve, beleza? E bora reagir a essa menina cara, bora ver se ela é boa mesmo né 10 minutos de highlight, é, em campeonato, olha só em campeonato, especial 1K, mal baile feminina, eita Então bora lá, ah, um segundinho cara, antes de começar eu quero te avisar que você também pode ser reagido por mim mano Basta ter um canal no YouTube, postar a partida do seu squad jogando, então highlight seu, tá entendendo? Você vai lá no meu Instagram e fala, coach, olha só o que eu fiz nessa partida Olha só o que eu e meu squad fez nessa partida, você me manda e eu vou tá analisando, fechou? Então é isso cara, bora começar aqui ó, deixa eu dar gol Caiu um do squad dela, beleza Voltou pro Kobe Puxou o capa de perto com a grosa né Falando que anda ó, fez um falamqueamento, conseguiu deitar um pelo menos né Em cima da casa Puxou dois capinhas Viu que tava de CR7, voltou Ok Foi preciso no CR7 aí né cara, o CR7 no momento correto Até agora eu tô percebendo que ela se posiciona bem né cara, ela faz com que o inimigo venha de peitão com ela né, até ela Exemplo, tem trocação, ela se posiciona, deixa o inimigo ruxar e quando ele ruxa ó, só sobe o capa né Jogando de K98, deitou um, matou MP40 Eu não sei qual é o celular dela cara, mas parece que dá umas travadinhas né Então já é mais uma dificuldade pra ela gravar, jogar, tá entendendo Jogar com o celular liso é fácil né cara, mas jogar com o celular travando, cuidado E o squad dá pra ser bem trozado né cara, sempre juntinho, olha só no minimapa aí ó Todo mundo juntinho, duas Vector, ela joga de mag né Rapaz, e ela domina a grossa tá, até agora o que eu vi de grossa é só capa né Também gosta de uma AUG ela né Bora ver aí, uma BAT e uma W né, essa aí mesmo Bora ver Trocou bem Olha só, até agora eu tô gostando cara, tô gostando Ela mostra ser bem inteligente né Só ela viva rapaziada, olha só, 1x2 Pega Agora é 1x1 né Olha só mano, ela é bem cautelosa né cara Deitou já 1, foi só na manhota, pegou o cara a costa Vai derrubar Dá uma largadinha É, o celular dela deve ser algum, não sei qual celular, eu entendo bem pouco de celular cara, mas tá travando um pouquinho aqui mano Já o motivo pra admirar mais ainda, tá entendendo? Já vai com o celular travando cara, é horrível Se der a capa aí é gênia É, não deu nem Não deu pra atirar Mas eu gostei muito do squad dela, é que sempre tá junto mano né As meninas, é um squad de pé de mulher? Acho que é né Tem ali Luna, Gile, é Ela sempre anda bem junto né cara Eu prezo muito por isso nos meus squads também A união, o agrupamento, olha só, bora ver Matou mais um Fafou 2 vect hein, bora ver Puxou a capa de pé, tinha que fazer 2 vect CS ranqueado Novamente com 2 vect Sempre ficando próximo ao couve, sempre fazem no gel pra se proteger Deitou mais um Agora que eu observei mano, tá sem comunicação dela né velho Ela não gravou a voz Ela não conseguiu, eu não sei Bora ver aí, eu fiz um dela Bora ver qual vai ser a atitude 2 vect Ela vai fazer um rush, será? É, rushou Rushou mais ou menos Nada esperou o cara sair dentro da casa pra atirar no momento exato né Essa aqui é a verdade Eita, deitou os 2 3 Olha mano, ela ia matar os 4 viu Negócio que a outra papou Eu acho É a outra eu acho Caramba De 2 vect até agora tá bom mano Deitou novamente Sempre avançando com gel cara Ela é muito cuidadosa né mano, não sei se pôr no aberto Fez a movimentação E aí ó Muito esperta do cara Viu que ela foi agachadinha mano Bem inteligente Aí se suicidou a outra né Que vê de peitão com ela Bora ver aqui ó, não aberto Ok MP5 De peitão brother Matar os 2 Matar os 2 Mas vai matar É, não mostrou Diabola lá na outra casa E ela só aqui de suporte mais ou menos Fez o rush, bora ver o rush dela aí rapaziada A diabola caiu É só colocar a mira pro alto e dano pro alto E dou mais um Mataram mano É, o time dela sempre joga junto né cara Eu não sei qual a função dela no squad Mas Ali quando ela tava na casa Na casa do Harry Potter Fez meio que um suporte né Mas até agora não sei qual a posição dela no squad A função Deu um É uma menina que gosta de pegar a 12 né cara Cortar de 12 nova ó Mapa Kalahari Vai deita ele aí Olha a lagadazinha Matou É isso aí rapaziada Acabou o vídeo aqui mano Qual que é a conclusão dela velho Deixa eu deixar aqui um pause A conclusão mano Que é uma menina bem cautelosa né cara Você vê que A G mano Ela sempre ruxa ali de couve em couve Ou então quando troca tiro Dá dois tiros e volta para o couve Quando ela ruxa Sempre cuidando da Ela não se expor tanto tá entendendo Sempre avançando com gel O seu squad também mano Quando vai ruxar ali Quando tá trocando tiro Sempre junto tá entendendo E aí uns cara Uns cara não né É um time de menina aí Um time feminino bem experiente É um time que tem consciência Que tem que jogar junto tá entendendo Então cara E o celular dela né Também bem travando demais Não sei qual celular dela Nem tendo muito celular Como eu disse Mas gostei cara A G joga demais G Gostei muito Continua postando vídeo Que eu tenho certeza Que vai pra frente né Você tem a dedicação Você posta vídeo ali Com uns minutos certo Eu acho né Seis minutos Eu acho que é um tempo de highlight ali Excelente Pra quem tá começando Pra quem tá começando Tá bom Escute isso E as capas da G cara Muito bom velho Muito bom mesmo Então rapaziada O vídeo de hoje foi esse beleza Reagindo aí Agir cara Menino que joga demais mesmo Gostei muito E se tiver outra menina aí mano Que vocês conheçam Green Reage essa menina aqui cara Ela também joga muito Deixa aí nos comentários Beleza Então deixa o like para o coach Comenta Compartilha E comenta também aí Quem que vocês querem Que eu refaça o react Fechou? E vai lá no meu Instagram doidão Tamo junto Valeu